Com apenas um clique, rapidamente uma mensagem chega a diversas partes do mundo. Algumas são mensagens positivas, mas outras podem deixar traumas. Cada vez mais pessoas têm usado a tecnologia para praticar a chamada vingança pornográfica. E as mulheres são as mais prejudicadas. Somente na Grande Vitória, em um ano, cerca de 60 mulheres foram vítimas de chantagem e humilhações. Fotos nuas delas foram divulgadas na internet. E o principal motivo dessa vingança é o término do relacionamento. Infelizmente, a maioria sim. A maioria, após o término do relacionamento, muitos não se conformam, muitos se sentiram traídos, muitos não veem justificativa para o término do relacionamento. E aí essas imagens, vídeos, fotos que foram produzidas quando o casal estava tendo um relacionamento normal são depois utilizadas para serem divulgadas na rede e ser cometido ilícito. Em um ano, 100 pessoas procuraram a polícia para denunciar casos em que tiveram fotos ou vídeos íntimos vazados na internet. Desse total, 60 eram mulheres, 30 eram homens e 10 homossexuais. O Facebook e o WhatsApp são os principais meios de vazamento desses nudes. Essa jovem, por exemplo, foi uma das vítimas. Ela teve fotos íntimas postadas na rede. Um trauma e constrangimento que, certamente, ela ainda não esqueceu. Começaram as pessoas a me ligar, falando que as minhas fotos estavam em grupos de WhatsApp, em Facebook e começaram a me mandar essas fotos. Para mim está bastante constrangedora, por conta da minha família, principalmente dos meus filhos, né? Dois jovens, um de 17 e um de 19. Um estuda, outro trabalha. Então, assim, a gente orienta as pessoas a, primeiramente, não fazer esse tipo de imagem. No entanto, como a gente vê a popularização da internet, a popularização desses aplicativos, a gente orienta que, se fizer, não mostre o rosto. Porque, depois que cair na internet, mesmo que você solicite a retirada, a divulgação é extremamente gigantesca. Então, fica praticamente impossível você retirar de toda a rede o material pornográfico ou erótico que ali se encontra. Orienta também a não manter essas imagens de aparelhos de telefone celular, tablets e computadores. Por quê? A gente também observa que não é só aquela questão da vingança pornô. Mas, se você leva o seu aparelho, você leva o seu tablet, leva o seu computador para uma assistência que não tenha idoneidade, as suas imagens lá podem ser capturadas, vazadas e divulgadas também na internet. O delegado ressalta a importância das vítimas de casos assim procurarem a polícia para denunciar. Todos os casos são investigados. No ano passado, um jovem foi preso depois de divulgar fotos de adolescentes nas redes sociais. Ele criou um perfil falso, seduziu e induziu que as vítimas enviassem nudes. Depois, postou as fotos na internet. Ao fazer a denúncia aqui, um boletim de ocorrência na delegacia, o autor vai ser identificado, processado, indiciado na polícia e processado criminalmente posteriormente. Pode responder, nesse caso, por um crime de difamação e por um crime de júria. Quando eles solicitam um valor específico para a vítima, também responde pelo crime de extorsão. Então, a gente orienta as pessoas a não cometerem esse tipo de crime, porque a gente verifica também que elas têm uma falsa sensação de impunidade. Tem essa ideia de que o crime não é grave e que não vai ser punido. Mas não é assim. A partir do momento que está cometendo o crime, a gente vai ouvir esse suposto autor e encaminhar o caso à justiça. Legenda por Sônia Ruberti